Boa tarde a todos vocês, galera. Então, aqui vou falar um pouco aqui, né? Eu acabei de me operar, faz 20 dias hoje, me sentindo super bem. Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo, agradecer algumas pessoas que estão perto de mim, que me desejam o bem. E também aquelas pessoas que não estão perto de mim, e ao mesmo tempo eu desejo aquelas pessoas o bem. Porque o bem colhe o bem. Então, eu só queria dizer só pequenas palavras. É assim, a vida que a gente está vivendo hoje é assim. Nesse mundo, já teve esses ditados antes, mas eu nunca pensei que era tão... Uma realidade tão forte como eu estou sentindo que é, de verdade. Depois desse acidente que aconteceu comigo, num campeonato de jiu-jitsu. Acabei quebrando meus dois ligamentos do joelho. Mas, graças a Deus, vi a operação, ocorreu tudo bem. Mas, como você está ali no top, você tem vários amigos. Várias pessoas que estão do teu lado. E aí, meu irmão, você é um jiu-jitsu bom da porra. Gosto de ver. E aí, pode me dar um toque daquela passagem. A gente pensa que está cheio de amigos perto da gente. Mas, não. Depois dessa queda que eu caí aqui, aí eu estou vendo que eu vou me levantar. E vou me levantar mais forte. Porque, infelizmente, a gente não tem amigo nenhum. Amigo é aquele, de verdade, que está perto de você. Que liga para você. Eu não quero que ninguém me trate assim. Eu tenho que ligar para ele, tenho que mandar uma mensagem. Mas, nesse momento, assim, uma mensagem de oi, uma mensagem de tudo bom, vale mais do que uma amizade para mim. Porque é tão forte você ganhar uma mensagem de alguém de manhã. Você acordar, ter uma mensagem no seu telefone. Oi, Alex, tudo bem? Como está indo? Você se torna mais forte. Você se torna feliz dentro de você mesmo. Porque você tem alguém que se interessa por você. Tem alguém que quer saber. Tem alguém que está envolvido na sua recuperação. Mas, é difícil, hoje em dia, nesse tempo que a gente está vivendo, as pessoas estão vivendo muito materialista. Ah, se tu tem aquilo, tu é alguma coisa. Se tu não tem aquilo, tu não é ninguém. Mas, as pessoas esquecem. Quando você morre, você não leva nada. Você deixa tudo aí. E você não pode esquecer que um dia, isso pode acontecer com você. Mas, eu espero que isso nunca aconteça com ninguém. Porque eu não desejo mal a ninguém. Nem o meu próprio pior inimigo. Eu desejo mal. Eu desejo de todo mundo força, paz e amor. E muita alegria dentro de si próprio. Porque você não pode amar alguém se você não ama a si próprio. Então, eu só estou dizendo que eu... 20 dias de operação, poucas pessoas perguntam como eu estou me sentindo. Mas, é dessa parte aí que eu estou sentindo quem é amigo meu de verdade, quem não é. Quem está comigo e quem não está. Mas, eu não falo nada, porque eu não sou de falar nada para ninguém. Não gosto de estar ali falando nada. Eu gosto do certo. O certo é certo. O errado é errado. Mas, uma mensagem, qualquer coisa, uma palavra, nesse momento de recuperação, é muito bom você ter alguém que se importa com você, que pergunta como você está. Porque, nesse momento, a gente precisa de boas energias, de pessoas perto de você, de pessoas que querem o seu bem. Mas, felizmente, foi poucos e muitos poucos. E, toda a vida está sendo. Eu posso contar num dedo essas pessoas que me perguntam como eu estou. Mas, é assim mesmo. Isso eu entrego tudo na mão de Deus. Porque Ele sabe. Por isso que tem aquele ditado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta vocês sabem. Então, eu só queria dizer assim, resumindo. Queria dizer a vocês aí, meus amigos, que eu vou mandar essa mensagem depois. Fico muito feliz em ter vocês perto de mim. Fico muito feliz em vocês perguntarem como eu estou. Como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo super bem. E melhor ainda, como eu vejo as mensagens de vocês. Vocês me deixam cada dia mais forte para poder voltar de novo aos tatames. A treinar. A ter uma vida normal de novo. Poder andar sem amuleta. Então, eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado a essas pessoas que estão envolvidas. Vocês me deixam cada dia mais feliz dentro de mim mesmo. E a outras pessoas também eu quero dizer. Vamos deixar de ser egoísta. De ser materialista. Vamos pensar no próximo. Vamos deixar de tanta maldade. De tanta coisa feia com pessoas. Vamos tentar ser adulto. Vamos tentar crescer mais ainda. Porque se eu cresço, eu levo você comigo para crescer igual. Nesse mundo a gente não tem diferença. Não importa rico, pobre, branco, preto. A gente é uma só pessoa. Eu nunca vi ninguém dizer. Ah, eu morri, eu fui para outro canto. Não. A gente é uma pessoa só. A gente é feito de carne e osso. Como qualquer uma outra pessoa. Então, só o que eu quero dizer a vocês. Vamos deixar de ser tão materialista. Vamos pensar no futuro de todos. Vamos esprondir, mé, paixão, amor, prosperidade para o próximo. Vamos deixar de estar um julgando o outro. Falando mal do outro. Dizendo as coisas que não é certa. Fazendo as coisas que não é certa. Vamos fazer o certo para acolher o certo. Quem está fazendo o errado, a gente chama a atenção para fazer o certo. É só isso que eu quero dizer, meu povo. Meus amigos. Vamos deixar de ser egoísta. Vamos deixar de ter um coração tão fechado. Vamos abrir o nosso coração. Vamos ter mais paz, mais amor. Apesar de tanta violência. Tanta guerra nesse mundo. Tantas pessoas morrendo. Tantos jovens se perdendo. Tantas coisas. Vamos se unir. Vamos refletir. Vamos dar paz. Vamos acordar de manhã e dizer. Eu amo. Eu amo eu mesmo. Eu amo meu próximo. Eu amo minha família. Eu amo todos que estão perto de mim. Todos que não estão perto de mim. Vão se juntar. Porque todo mundo junto, a gente se torna mais forte. A gente se torna não só uma pessoa. A gente se torna várias pessoas. Então, uma mão agarrando outra mão, um pé com outro pé, fica mais forte. A gente tem mais sentido na vida. A gente pode fazer coisas boas. Então, vamos deixar de ser materialistas. Vamos deixar de viver esse mundo de mentira, de joias, de roupa, essas coisas. Vamos viver normal. Vamos viver com amor, com carinho, com paz. E com Deus no coração. Porque sem aquele lá de cima, infelizmente, se você não tem Deus no coração, você não é ninguém. Você não é ninguém. Porque nem eu sou melhor do que você. E nem você é melhor do que eu. E nem pior do que eu. E nem eu sou pior do que você. Porque a gente é feito de carne e osso. A gente é um ser humano só. Então, eu só quero dizer isso a vocês. Eu desejo a todos os meus amigos. A todas as pessoas de todo mundo. Não interessa a cor, não interessa a religião, não interessa nada. Eu desejo a vocês, do fundo do meu coração, muito carinho, muito amor, muito a paz. Porque vocês me dão paz, vocês me dão carinho. Então, o que eu quero dizer a vocês, muito obrigado por estar perto de mim. Por me dar carinho. Não só a mim, a qualquer outra pessoa. Fico muito feliz de ter vocês perto de mim. Com boas energias, com boas intenções. Aqui está um grande amigo. De coração. Sou eu. O que vocês precisar, vocês podem contar comigo, do fundo do meu coração. Eu estou dando minha palavra. Aqui está um vídeo mostrando meu carinho por você. Um beijo. Muito amor. Muito carinho por todos vocês. E vou voltar mais forte do que nunca. E vou mostrar a vocês que o poder de Deus é forte. E Ele vai me mostrar o caminho mais uma vez. Que eu vou vencer. Porque o mundo é como uma roda gigante. Um dia a gente está lá embaixo. Mas nunca se sabe. Porque outro dia pode vir um levante. É isso que eu quero só dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta vocês me diz. Beijo para todos vocês. Beijo. 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 Obrigado.